A tática está sendo trabalhada, na verdade. Graças a Deus que no primeiro jogo nós conseguimos vencer o adversário aqui dentro de casa. Apesar de não ter sido um placar elástico, nós saímos na frente, isso tem que ser considerado. E a gente tem que trabalhar durante a semana, a gente sabe que vai ser difícil, da mesma forma como foi aqui em Natal. E a gente considera um jogo importantíssimo, a gente está muito próximo do acesso, faltam apenas três jogos. E a gente considera como uma final. Nossa dedicação, nosso empenho nessa partida vai ser como tem sido nas demais. A gente com toda certeza vai com todo o foco, com toda a força para o Maranhão. E se Deus quiser nós sairemos de lá com a vitória. Como é que você avalia a dobradinha com o zagueiro Romulo, que chegou há pouco tempo e vem sendo titular junto com você na defesa? Os resultados são positivos. Graças a Deus aí nos dois jogos que jogamos juntos nós não sofremos gol. Temos tido boa comunicação dentro de campo, isso é importantíssimo. E uma coisa que eu tenho falado bastante, ele é um jogador que é canhoto, que tem boa técnica, tranquilidade. E isso acaba ajudando a gente também, passou uma tranquilidade para a gente também. A gente tem feito cobertura um do outro, isso tem feito toda a diferença dentro de campo. E eu acredito que as próximas partidas, as chances de o resultado continuar sendo positivo, são grandes. E a gente está trabalhando para isso, o nosso foco é esse. E a gente vai com essa cabeça para o Maranhão. O que a torcida americana pode esperar do grupo Alvi Rubro nesse segundo jogo? Pode esperar aquilo que eles viram no primeiro jogo e ainda melhor. Acredito que a torcida ficou feliz com a apresentação do primeiro jogo, das oitavas de final aqui dentro de casa. A gente também ficou feliz de ter recebido a torcida no nosso estádio. E acredito que fora de casa, a torcida que vai nos acompanhar, mesmo a distância, vai ver o mesmo empenho, a mesma determinação. E se Deus quiser, nós daremos alegria novamente para o torcedor.